E a mãozinha, meu irmão, bota a piseira, bota a pressão A fitezinha com as perversas, meu compadre Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem se apaixonou tá ferrada Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem se apaixonou tá ferrada Até gosto das satinhas, mas e aí o não é safada Que senta sem compromisso e pede tapa na rabar A fitezinha com as perversas, é só botada, botada, só cada menos conversa É só botada, botada, só cada menos A fitezinha com as perversas, é só botada, botada, só cada menos conversa É só botada, botada, só cada menos conversa É só botar em menos conversa, meu irmão Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem só apaixona tá ferrado Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem só apaixona tá ferrado Até gosto das santinhas, mas e aí eu não safado Que se tá sem compromisso, pede tapa na raba A fitezinho com as perversas, é só botada, botada Só cada menos conversa, é só botada, botada Só cada menos A fita e zinho com as perversas Só botada, botada Só cada menos conversa Só botada, botada Só cada menos conversa Ai meu Deus do céu Debozinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.